Eliana Misha Elisha em Bezerra é uma personalidade muito conhecida no Brasil. Nascida em São Paulo em 22 de novembro de 1973, ela iniciou sua carreira como modelo aos 15 anos de idade. No entanto, foi na televisão que ela ganhou fama e reconhecimento em todo o país. Seu primeiro trabalho na TV foi como apresentadora infantil no programa Festolândia, no SBT, em 1991, quando ela tinha apenas 18 anos. Eliana rapidamente se destacou como um dos rostos mais populares da emissora, graças ao seu carisma e ao jeito descontraído de lidar com o público depois de alguns anos apresentando programas infantis. Eliana mudou-se para Rede Record em 1998, onde apresentou o programa Eliana e a Alegria, que também se tornou um sucesso de audiência. Ela continuou na emissora até 2005, quando decidiu voltar para o SBT, onde apresentou programas como Tudo é Possível e Eliana no Parque.